Olá pessoal, nossa, vai ser escuro, agora eu melhoro um pouquinho. Meu nome é Aline Kelly e hoje eu quero que vocês acompanhem um pouquinho do meu dia. Agora, deixa eu ver aqui, é 7h33, então vamos lá, acompanha um pouquinho do meu dia. Hoje tem vacina do meu bebê, é quarta-feira, então eu acordei um pouquinho mais cedo, claro. Tô até com carinho de sono. Meu marido saiu, aí eu vou esperar ele chegar e vou fazer umas comprinhas, sabe? Porque quando a casa falta, tem que fazer a comprinha, né? Comprinha básica. Então, gente, eu quero que vocês me acompanhem aqui um pouquinho da rotina do nosso dia, tá bom? Eu não sei como meu bebezinho vai ficar, se vai ficar enjoadinho e tal. Gente, eu quero mostrar a sala aqui pra vocês, quer dizer, o chão da sala pra vocês. Vocês veem a situação que ficou ontem, nós veio aqui, nós brincou ontem de noite antes de dormir, sabe? Então, na sala, tipo, quando é a situação, eu até coloquei um paninho ali, porque o meu bebezinho levantou. Vocês não acreditam que o que ele fez? Ele abriu aquela torneirinha do frio, do filtro, do filtro. Gente, mas tá difícil. Então, pra sair água, ele abriu, então aí eu tive que colocar um paninho bem ali, pra ele não escorregar, porque a gente tava no chão brincando, né? Mas eu, tadinho, gente, ele brincou tanto ontem, os brinquedos tá todos espalhados pela sala. Olha isso. Não sei se tá dando pra vocês verem. Olha isso. Olha. Minha sala tá... Tá uma zoninha. Todo brinquedo foi armado. Pois é, gente, agora eu vou tentar cuidar aqui das minhas vasilhas. Meu bebezinho tá dormindo ali. Olha, gente, tá tão engraxinha. Pois é, gente, vamos que vamos arrumar. Tentar arrumar a cozinha tem uma maritinha. Porque a vida de mulher é essa. É uma casa, uma casa, uma casa, uma casa, uma casa. Então, tá, gente. Nossa, tá muito claro ali, né? Deixa eu trocar aqui de lugar. Vamos ver se isso aqui vai montar a minha cozinha. Aí. Tentar de ter um senso. Tentar de ter um senso. Eu quero falar uma coisa para vocês. Porque cantando, eu quero ver se eu comece uma dieta hoje, sabe? Não sei se eu vou conseguir, mas eu quero que vocês me acompanhem. A gente vai se deixando assim. É muito bom fazer uma dieta, não por ser gorduchinha, porque é bom demais. Está do jeito que a gente quer, sei lá. Mas, muito bom, a gente está saudável. Porque estar saudável eu acho que é o que importa, né? Então assim, se a gente consegue se cuidar, né? Porque mulher e mulher é assim, né? Cada estação é diferente. Eu estou alimentando, mas eu tenho muito leite. Só para vocês terem noção, minha bebê tem um ano e um mês e eu estou usando um sorvete para o peito. Então tipo assim, gente, é muito leite, muito mesmo. E eu já estou quase desmamando ele, sabe? Eu não sei quando eu vou desmanar, porque eu não trabalho foda, eu trabalho em casa. Então eu posso desmanar ele a hora que eu quiser, sabe? Então, assim, funciona, vamos ver. De começo a minha dietinha, é claro que eu não vou estar com fome, jamais, né? Agora, é só mais frutas, verduras, mas o que importa, né? Tem gente que fala que pobre não consegue, eu acho que a pessoa está errada. Porque eu acho que pobre, assim, pobre que eu falo, você não se entende, não é assim? Ah, não sei, ia me explicar. Não me leva mal, tá? De classe média, eu acho que essa é a certa palavra, né? Me desculpem. Gente, eu penso que é mais difícil, mas eu não acho, sabe? É só comer menos, sabe? Ver o que põe no prato. E tem gente que gosta muito de arroz e feijão. Então só diminui o seu arroz e feijão, sabe? Vê se junta um dinheirinho, dois reais aí, três reais. Aí vai juntando pra você comprar uma frutinha, mais tarde pra você ir comer. Pipoca também, quem gosta de comer é pipoca. Pipoca é uma receitinha muito boa. Gente, vocês estão vendo que eu acabei de começar a trabalhar e meu bebezinho comeu. Mamãe já vai, meu amor. Mamãe já vai. Gente, é muito bom aqui, minha cozinha fica tipo de frente pro meu quarto. E o neném fica na nossa cama, então dá pra ver minha cama e o berço dele daqui. Vai ver toda. E ele faz o barulho dele quando ele acorda. Ele faz o barulho dele pra tipo chamar a mamãe, né? Então tá, gente. Daqui a pouco eu volto com vocês. Aqui tá todo manhoso, mamãe. Aqui a roupinha. Já tirou a roupinha, gente. É lindo o vovô, mas a vovó que deu. Sabe esse pijaminha? A gente vai trocar de roupa, né? Pra ir lá. Minha vacina, né? Meu bebezinho. Né? Gente, isso aqui é a corda manhoso. Ó o porquinho do neném. Ó que a vovó nesse deu, ó. Gente, o porquinho é muito estranho, olha. Ó, olha o barulho dele. Vou fazer um pouquinho mais longe aqui. Ó. O porquinho é muito doido. Né, meu amor? Ó gente, gente. Fazia muito manhoso, mãe. 24 dentinhos, gente. Tá nascendo mais um do lado, sabe? Mas bora lá, troca a fralda. Gente, eu tenho que pausar. Porque eu não tenho lugar aqui pra pôr meu celular, né? Então... E aí, gente? Botamos aqui de novo. Tô vestindo meu bebezinho, né? Vou colocar uma roupinha pretinha. Oi. Esse cachorrinho, gente, ele é muito fofo. Não sei se tá dando pra vocês verem. Tem esse aqui, mamãe. Ainda não tô meio de vestir ele, gente. Olha, ele é de... Ele aqui, sabe? Ó. Ele ganhou esse aqui de presente de aniversário. Olha, gente. Olha essa máscara. Ele tá deitando pra trás. Olha essa máscara do baby, gente. Olha o tamanho disso. Deixa eu ver se ele deixa eu pôr. Deixa eu pôr. Não aperta nada, gente. Ai... Tá saindo, viu? Não aperta nada que até sai. Coisinha... Que lindão, gente! Deixa eu pegar uma escravidade aqui. Olha que lindão! Tá um pouquinho escuro, né, gente? Mas... Tá bom. Vamos vestir... Chartenhão! 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 Que eu acho melhor se for vacinar na bundinha, né? Aí é mais fácil de tirar. Deixa eu ver. Como fica uma zona, né, gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Quer segurar seu porquinho? Aí ele vem pra câmera. Deixa eu ver aqui. Vamos pôr o porquinho, pôr o porquinho. Põe o porquinho, pôr o porquinho. Põe o porquinho, pôr o porquinho, pôr o porquinho. Pézinho de bebê, coisa mais... Mais fofa do mundo. Quem tem um orelhinho em casa sabe, gente. É tipo o pézinho mais gostosinho. Vai ficar em pé? Gente, a minha memória tinha meio que acabado, sabe? Deixa eu ver. Eu não vou arrumar o bebê ainda. Eu só apaguei algumas coisinhas. Eu vou até gravar. Eu quero mesmo que vocês acompanhem tudinho, sabe? Deixa eu ver aqui. Isso se meu bebê deixar, né? Quando ele vê meu celular, ele quer pegar. Tem vezes assim, ele quer só pegar o celular da mamãe. Agora, vamos ficar de pé aqui? O povo vê, o gatão, ele não quer ficar de pé. Ele tá numa fase que ele só quer enganchar. Ele não quer andar, sabe? Ele tá nessa fasezinha. Acha que isso é bonito? Vocês acham? Acho de calça. Não tá dando muito pra ver? Mas depois eu filmo ele no claro, porque daí vocês vêm, gente. Mas tá um gataço, ó. Mamãe banha neném depois que chegar. Porque já que vai no postinho, né? Então eu acho melhor, acho que sei lá, banhar a hora que chegar. Porque banhar agora, banhar depois. Aí depois banhar depois do almoço, sabe? Aí eu vou querer diminuir, porque... Eu não sei já que hora que o pai dele vai chegar. Não sei se é agora. Então a hora que o pai dele chegar, a gente tem que cascata. Não atrasar, tá? Fazendo tudo mais o jantar. Mas tá tão cheiroso. Sabe quando o neném acorda com aquele cheirinho, assim? Aquele cheirinho de dormir unido, sabe? Pro outro dia. Tá bom, gente. Eu vou parar de gravar, porque minha memória tá pouca, tá? E eu tenho que gravar mais depois, tá bom? Então, vamos lá, gente. Acompanha esse dia com a Aline aí. Com pessoas super, super mega anônimas. E então tá. Tchau. Bye, bye, gente. Tchauzinho. Até daqui a pouco. Daqui a pouco a mamãe volta gravando mais. Vamos torcer pra meu bebê não chorar muito na vacina. Eu não sei. Eu acho que a dia vai ser de agulha nem tudo. Tadinho. Tchau, gente. Eu vou te pedir aqui com o porquinho. Que daqui a pouco eu volto. Olha o porquinho. 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 Viu? O porquinho tá pedindo pra dar um like. Dá um like. O porquinho. O porquinho é o porquinho. O porquinho é o porquinho. Vai dar um som. Eu vou dar um som. Olha isso aqui. O que é que meu bebezinho tá escrutando. Tá vendo? Aline Barros me achará Chará só na Aline Deixei um pouco de vídeo aqui pra ele, sabe? Até meu marido chegar, sabe? Porque eu não sei que hora que vai chegar Então eu coloquei um pouquinho de vídeo, sabe? Porque ele tá meio molezinho, assim, ainda, sabe? Aí eu deixei um pouquinho aqui Pra ele ir relaxando, um pouquinho, né? Assim Pra gente sair daqui Tá um clima até bom, sabe? Não tá calor, não tá frio, tá até bom Ele gosta demais de ficar vendo esses videozinhos A galinha pintadinha E o galo carijão A galinha usa a saia E o galo paletão Doentinho E o galo? Que galo malvado! E os pintinhos foram correndo Pra chamar o seu doutor O doutor era um piru E a enfermeira era um urubu E a colher da inserção Era a pena de um urubu É o amor da minha vida Meu Deus Tô muito triste Não deu até agora, sabe? De Deus eu chegar Eu não sei como ele vai chegar Meu Deus, tomara que ele não chegue muito atrasado Eu liguei pra ele umas duas vezes E ele não me atendeu Né? Então Temos problemas Haha Fala assim Afinal Eu sou o faraó do Egito E quem é esse Meus escravos Pra mandarem mim Além do mais Eu ainda tenho muita pirâmide Para construir Eu não sei se eu deixe meu povo ir Eu vou querer Psss Abóbora E chuchu Lá fazendo Né? E o meu lanche foi banana E foi maçã Eu cortei os dois E coloquei no prato e comi Ficou bem bom Haha É assim Só pra Não ter fome Sabe? Porque Quando a gente fica com fome Eu não sei vocês Mas quando eu fico com fome Eu fico meio assim Desanimada Olha pessoal Hoje já tá a tarde Agora Deixa eu ver Que horas são Ixi 5 horas e 16 minutos Estamos aqui banhados Esperando o papai chegar Pra gente ir pro culto Né filho? É Porque hoje é ceia Hoje é ceia Nossa Meu cabelo Eu não pentei meu cabelo Eu lavei Não pentei até agora Calma Quer pegar o celular? Não pode Só não tem que avanjo Quer pegar o celular Pra tudo gente Pois é Meu cabelo ainda não arrumei Eu vou arrumar Tá vendo? Essa é só Essa é só bagulha É mãe Bora lá Vamos ver o meu cabelo Como vocês estão? Eu tenho uma moto aqui agora Dá uma ver com a igreja Mas deu uma volta aqui no colégio Ainda hoje Pronto Eu fui pra igreja Mas eu resolvi dar uma voltinha Sabe? Com o neném Olha esse tempinho Maravilhoso Gente Esse tempinho tá bom demais Passando o carro agora Pois é gente É isso aí Estamos dando uma voltinha Só aqui ao redor do colégio Porque tem um colégio Que perto de casa Tipo assim Na rua Sabe? Aí a gente veio Dar essa voltinha E tem uma calçada Calçada Assim Que dá Sabe? Pra você passear Com o carrinho Com o bebê E tudo Então aí a gente veio Passear Foi muito bom Foi divertido Vou mostrar meu bebezinho Olha lá o porquinho dele Tá comendo biscoito Né mãe? A gente tá passeando Né? Dois anos que eu tô morando aqui Nunca dei a volta nesse colégio Aí hoje Tô dando Essa voltinha Mais do meu príncipe Olha lá o porquinho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá A gente tá na igreja Né filho Tamo na igreja No escritório Não sei Vou ver Ah pessoal Vou aqui de novo Olha Tô cumprimentando Como se o vídeo Já não tivesse Começado Né? Mas é porque Hoje Quer ver? Deixa eu falar aqui pra vocês Hoje é quinta-feira 17 de setembro Então ontem Foi quarta-feira Né? Dia 16 E Hoje é de manhã Tá bom Gente Eu quero dizer que Tipo já é outro dia E eu tô encerrando Esse vídeo hoje De manhã Né? Eu tô com carinha de sono Mas faz tempo que eu acordei Tá? É porque eu tava assim Quietinha Mas o bebê Sabe? Vendo o videozinho A gente tava ali Quietinho Então não lembra a gente Que coisa cara de sono Até levantar Mas já faz tempão Que eu acordei Deixa eu ver aqui Agora É 10 horas E 8 Tá passando a hora De começar meu almoço Tô começando um pouquinho tarde Porque meu almoço Hoje é bem mais simples Né? Então Meu bebêzinho já tá ali no chão Tá brincando no chão Porque Criança gosta demais, né? De ficar no chão E é muito melhor Porque eles ficam livres E aprendem a jantar Mas sabe do que eu abri essa janela? Porque ele tipo Tá muito calor Gente Eu vou terminar logo esse vídeo Antes que ele fique muito grande Ninguém consegue ver De tanta chatice Então eu vou terminar Beijinho pra vocês Gente Eu vou filmar minha rua Pra vocês verem O calor Que Tá Já tá um pouquinho de calor Já sabe? Aí eu vou filmar Vocês já não viram o sol Não Não vou ver o sol Mas eu vou ver a claridade Que o sol Tudo bem gente Eu vou filmar aqui Já vou terminar Tá bom? Tchau Gente Dá um like aí Tá Ajuda aí o nosso canal Tá bom? Como eu disse Olha esse sol Que escaldante Que tá Gente Olha aí a minha rua Como é O portão é toda certa Tá vendo A minha florzinha A minha plantinha Que eu amo Eu adotei ela Esses dias aí atrás Sabe? Antes do aniversário do bebê Eu amo Tô amando Cuidado dessa plantinha Mas eu sou casal Por enquanto É isso aí gente Tchauzinho 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 Tchauzinho